E aí rapaziada, salve salve, começando mais um vídeozão do canal Tamo com o parceiro Lucas aí que veio trazer a nave aí pra gente fazer a instalação de um comando de válvulas preparado Somente o comando de válvulas em enquadramento e ele pediu pra eu fazer o teste, do mesmo jeito que eu faço ali Com as outras motos, né? Pra ele ver o antes e depois Pra ver se a moto teve a sua melhoria É uma Mix, deixa eu ver, acho que é 2012, uma Titan 2012 Já tá com escapamento Fortuna A embreagem dele foi pro saco, ó Ah, não dá pra testar, a embreagem foi pro saco, rapaziada, ó Ih, gritou a embreagem Vou falar pra ele, mano Viu? Não tem embreagem, mano É, não vai dar não, rapaziada A moto não tem embreagem, cara Nossa, vou falar pra ele Pra nós fazer uma embreagem Viu? Tem nada de embreagem Bagulho, mano Eu tento empinar o bagulho Vamos fazer a embreagem também, mano Vamos fazer uma embreagem Neve ali, vamos fazer o vídeo Então agora vocês vão ver a diferença Com embreagem e sem embreagem, mano Porque Não tem nada de embreagem, rapaziada Vocês vão escutar Vou fazer um leve gato Vou fazer um gato aqui, ó Daí não precisa passar ali Só descer o garupa, só Fazendo trilha de ninja? Ah, de terceira, quarta e quinta Acho que ela não vai patinar tanto Mas dá pra perceber que ela segura bastante Por causa da embreagem Tá andando na casa do 120 Aqui tá vento pra caramba, hein Mas não pede quarta não A moto anda bem Mas tá patinando bastante Dá pra perceber quando troca a marcha E de marchas pequenas também Então vocês vão acompanhar Essa moto ganhando comando E uma embreagem A ninja Naveira Parceiro dele aí Puxei em quarta Tem por hora É uma motinha bem esperta Tá com escavamento fortuna E sem filtro Ficou legalzinho Já dá uma diferença na moto Mas essa embreagem Tá matando ela Não vem nem a pau A embreagem parece De burga De burga, mano É uma motinha bem esperta Não é um acelerador Mais uma filmada pra vocês Esse lugarzinho Tá ficando conhecido A descida Tem a reta Tem a ida Tem a volta Tá vindo muito carro Tô trocando aqui Sem a embreagem Pra não Patinar tanto a embreagem Mas não tem como, mano Peito aberto Fazer o teste Vamos ver se ela vai limitar em quinta Eu acho que vai Cortou, ó 135 Mas ela corta e para Tô com a mão atolada Quando coloca um comando E fica top Ela fica E não para Não dá bem, ó Cortou Peito aberto A motinha é boa Vai ficar melhor ainda Depois do comando, hein Então no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Passo a passo De como colocar um comando E não quebrar o seu motor É isso aí mesmo Mas tem que arrebentar no like Vai, filho Vai cortar, hein Obrigado Obrigado E aí E aí Motinha top, rapaziada Ficou legal Já com um escapamentinho É uma moto que já limita de quinta marcha Ela já dá toda a sua velocidade de quinta marcha Mesmo com a embreagem patinando Ainda ela desenvolve bem Música 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 Tem que fazer força para subir Eu passei já Hã? Eu passei já Já? E não virou? Não virou? Virou? Mas não caiu no chão O freio está muito baixo Eu assustei ali também O freio é muito baixo Mas está top A moto anda bem Você viu? Ela limitou Lindo A moto deu um torque legal E tem uma velocidade boa também Mesmo com a embreagem patinando Então é isso rapaziada Arrebenta no like Se inscreve aí Para você não perder os próximos vídeos Que eu vou mostrar a instalação Do comando de válvulas aqui E vou depois mostrar o desempenho dela Então daí vocês comparam com o vídeo do antes E depois Tamo junto Tchau